Xalão! Oi, crianças, tudo bem? Eu estou aqui hoje para explicar algumas coisinhas para vocês. Sabem por quê? Porque, de repente, vocês estão brincando. Vocês estão sentados ao redor da mesa jantando. O seu irmãozinho pequenininho está sentado comendo. Oh, caiu meu nariz! Esse daqui é o verdadeiro. Esse daqui é de brincadeira. Está sentado comendo. A mamãe está passeando com a sua irmãzinha pequenininha no carrinho e estão todos na guinar, num carrossel, todos felizes da vida. Mas aí, o que acontece? De repente... Ai, está coçando meu cabelo. Será que é piolho? Eu, hein? E, Ima, depois do banho, passa aquele pente no meu cabelo. Eu acho que eu estou com alguma coisa, porque está coçando muito. Tá bom. Bom! Mas o que foi que aconteceu? O que aconteceu é o seguinte. Nós moramos agora no Estado de Israel. E o que está acontecendo? Acabando que tem algumas pessoas que não gostam de ouvir, gente. E eles moram lá longe, no sul do país. Devora, segura aí, senão eu não vou poder filmar. Olha, estou sendo ajudada pela devora. Uma criança como vocês. Então, o que está acontecendo é que eles jogam uns mísseis para a gente, uns foguetes. Aí, quando eles caem em algum lugar, faz um bum. E aí, eu fico com medo. O bebê, às vezes, chora. Oh, oh, caiu da cadeira. Realmente tem motivo de chorar agora. O bebê fica chorando. A mamãezinha fica agitada. Sai correndo, 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 correndo. E vai direto para aquele quarto especial que tem na casa. Que se chama abrigo ou mamada. Quem está brincando na guinar, vem correndo, 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 correndo. Entra no mamada. E os bebês pequenininhos, o papai, a mamãe ou uma pessoa mais velha, coloca no colo, carrega e vai todo mundo correndo para o mamada. E se você tem um bichinho, um cachorrinho, um gatinho ou tudo, você coloca dentro da caixinha dele, fecha e vai correndo para o mamado. Por quê? Porque se nós ficarmos dentro de casa e esse foguete, esse míssil, que uuuuh, cai. E se nós não estivermos protegidos, nós podemos ficar machucados. Quando você está brincando no gão, você, às vezes, cai, né? Você se machuca e dói. Muito bem. A mesma coisa acontece com esse míssil. Se ele, uuuuh, cair e bater no lugar e nós não estivermos protegidos, o que vai acontecer? Nós vamos ficar feridos e isso dói. Mas, a situação está sob controle? Você está do lado do seu papai, da sua mamãe, da sua vovó, do seu titio, da sua tia. Então, o que acontece? Você tem que se sentir seguro, que você tem uma pessoa mais velha, responsável, que está a seu lado, querendo lhe ajudar e lhe proteger. O importante é você se sentir protegido e saber para onde correr na hora que o míssil chegar. Confie no papai e na mamãe, faça, cumpra o que eles mandarem você fazer. E se a mamãe gritar, ficar nervosa, corre, 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 eita, larga tudo aí, corre, urinou, 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 cadê você? Ei, deixa o jogo ali, deixa a bola, vem correndo. É para fazer o que a mamãe e o papai pedirem, porque eles sabem o que é melhor para você. Então, meu nome é Posa, este meu nariz é de doutora da alegria. Eu estou aqui para explicar e para ajudar. Qualquer coisa, se você ficar muito agitado, não souber o que fazer, você respira pelo nariz e salta pela boca. E isso vai te ajudar. Beijinhos, beijinhos, tchau, tchau e sem... Meu chapéu, caiu o nariz, caiu o chapéu? Bye!